Olha só pessoal, perdão do consignado do Auxílio Brasil, Lula da Ótima Notícia. Bom dia, boa tarde né pessoal, boa tarde pra vocês aí, vocês que acabam de chegar agora aqui no canal, vão chegando, vão se aproximando, vão deixando o seu gostei, vão deixando o seu like. Muito obrigado a presença de cada um de vocês, vamos trazer essa informação sobre a questão do consignado, do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, isso mesmo, da época do Auxílio Brasil, sobre a questão do perdão e também sobre o pagamento da Caixa Tem, que vai liberar a partir de segunda-feira, já pra consulta, os valores do Bolsa Família 2023, referente ao mês de julho, tá bom pessoal? Hoje, 6 de julho de 2023, são 14 horas e 32 minutos, se você é novo no canal, siga agora, vai se inscrevendo no canal e vai deixando o seu like aí pra contribuir com o canal. Vamos pro assunto pra vocês entenderem. Olha só, o perdão do bolso do consignado do Auxílio Brasil, Lula dá ótima notícia. O Ministério da Fazenda publicou na última semana uma portaria do programa Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívida, foi uma das promessas da campanha do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Embora chegue com atraso, é uma notícia que deve beneficiar milhões de brasileiros, isso mesmo, incluído também, incluído daqueles que contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O objetivo deve atender, o objetivo deve atender em duas faixas de renda, ou seja, a primeira é destinada às famílias que recebe até dois salários mínimos, o que atualmente é equivalente a 2.640 por mês, ou que faça parte do cadastro único. Já a segunda faixa de renda é votada para aqueles que são segurados com uma renda de até 20 mil por mês, ou seja, o objetivo é atender os mais de 70 milhões de brasileiros que estão negativados. E aí eu quero saber de vocês aqui, seja sincero e coloque nos comentários. Vocês aqui estão negativados? Sim ou não? Eita, se eu for botar uma lista aqui, meu filho, a lista vai dar grande, né, pessoal? Infelizmente, pessoal, a maioria dos brasileiros hoje estão negativados. Eu acho que isso é normal, né, pessoal? Porque a gente vive uma situação difícil, uma crise. Quem é que não deve hoje, né? Aqueles que não estão negativados, tem muitos aí que estão com uma situação assim pelo gogó, né? A situação está cada vez pior, né? E tem outros que já estão negativados há muitos anos, né? Já perdeu as contas. Tem gente que faz até aniversário, né? Entra ano, sai ano e continua negativada. Pois é. A notícia é que, além do empréstimo consignado que as pessoas fizeram, que ficaram devendo a Caixa Econômica Federal, muitas pessoas estão devendo também outras instituições, como cartão, essas coisas. E o governo vai perdoar alguma dessas dívidas, né, dependendo do valor também, tá, pessoal? Ou seja, e vale informar que a dívida deve ter sido contraída entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, tá, pessoal? Além disso, ele não deve ter ultrapassado os 5 mil até a data limite. Mas vale informar que uma mesma pessoa pode renegociar mais de uma dívida e a soma delas pode ultrapassar os 5 mil, tá? Por exemplo, pra vocês entenderem melhor, para pagar dívida do segurado, entrará em contato com o credor e o negociará o valor a ser pago. Ou seja, caso o beneficiário tenha o valor a ser pago para quitar a dívida, bastará fazer a transferência via Pix ou pagar com o boleto, caso não tenha o valor segurado. Poderá fazer um financiamento com o banco, pagar dívida, então, e deverá pagar mensalmente as parcelas do banco. Ao que tudo indica, o Desenrola Brasil permite que os bancos cortam água, luz, telefone, além de empréstimo bancário. Nesse último caso, enquadra-se os segurados do Bolsa Família que contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil referente ao ano passado. Tem alguém que fez esse empréstimo consignado, aquele empréstimo consignado do Bolsa Família, que o governo na época do Bolsonaro fez, que as pessoas puderam pegar ali 2 mil, 2.100, 2.300, 2.500, que inclusive vão pagar mais de 4 mil, a maioria, porque é descontado todos os meses R$ 160,00. Pois é, pessoal. Essa notícia também é muito boa para quem tem uma dívida menor. Olha só, quem contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil no final do ano passado, o consignado do Auxílio Brasil, em outubro de 2022, o governo federal liberou uma linha de crédito especialmente para os segurados do Auxílio Brasil. Ou seja, o empréstimo com a taxa de juros que poderia chegar a 3,5% ao mês continuou sendo descontado na parcela regular do benefício de transferência de renda, mesmo após o Auxílio Brasil se tornar Bolsa Família. Ou seja, o valor descontado é de R$ 160,00, é realizado todos os meses, direto da folha de pagamento do Bolsa Família, mas mesmo se o beneficiário deixar, o programa continuará com a dívida e caso não pague, seu nome ficará sujo. Nesse sentido, o programa Desenrola Brasil deve auxiliar tanto as famílias que continuam recebendo o Bolsa Família, quanto aqueles que deixaram o programa recentemente. É, pessoal. Ou seja, vale lembrar que especialistas já alertaram para o grande risco de endividamento que esse empréstimo significava. Durante o período eleitoral, e mesmo após vencer as eleições do presidente Lula, mostrou a sua preocupação quanto ao risco e quanto às famílias do programa transferência de renda estava correndo. Ou seja, o programa Desenrola Brasil é uma das grandes novidades do governo Lula que deve beneficiar mais de 70 milhões de brasileiros que, segundo um levantamento feito pelo Serasa, em maio desse ano estão negativados. Essa medida, além de ajudar devedores e credores, também deve impulsionar a economia e melhorar a imagem atual do governo. E aí, pessoal, será que vai dar certo esse Desenrola Brasil? Será que o governo vai fazer aquela perdoação? Vai perdoar realmente, como está falando aí, a chance de perdoar para quem tem dívida aí, principalmente quem tem um empréstimo consignado, né, que é o Auxílio Brasil, né, da época que fizeram, todo mês é descontado de R$ 160,00. Queira que não queira, pessoal, faz falta. Não é nada não, mas R$ 160,00 dá para as pessoas fazerem algo bom, né. Eu acho que o governo poderia sim conversar com a Caixa Econômica Federal, né, sobre esse ponto. E o governo poderia sim perdoar para quem fez esse empréstimo. Mas acho que essas pessoas que fizeram o empréstimo consignado, fizeram porque realmente estava precisando. Ninguém fez o empréstimo porque quis fazer. Claro, vai ter uma exceção ali, um ou outro, que pegou esse empréstimo só para fazer coisa errada, alguma coisa. Mas teve gente que fizeram para ajeitar sua casinha, comprar um móvel, comprar um eletrodoméstico, ou até mesmo, pessoal, para comprar produtos, né, material para trabalhar, para vender. São essas coisas, né, que podem ter acontecido. Pois é, pessoal, essa é a informação que eu queria pedir para vocês. Vamos torcer mais informações. O que for atualizando, eu volto e trago essas informações para vocês. Se você gosta do canal, deixa o like aí, ajuda o canal, tá, pessoal? Deixando o seu like. Se inscreva no canal, caso você não for novo no canal, se inscreve e aperta o sininho em todos. Agora eu queria pedir para você uma coisa, que você compartilhasse esse vídeo, colocasse nos seus grupos, nos seus stories. Manda para o máximo de número que você puder, porque também você está ajudando outras pessoas, tá bom, pessoal? Fico feliz, espero trazer mais notícias aqui sobre esses benefícios também para vocês, tá bom? Muito obrigado e boa tarde. Agora sim, pode compartilhar a like aí para os seus grupos em geral. Valeu, galera, muito obrigado e boa tarde. Pode compartilhar agora.